Música 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 Era programado para a gente colher acima de 65, 70 sacos por hectare. Mas eu acredito que hoje, se eu colher 35, 40, se normalizar, eu estou faceiro ainda. Para isso, precisa chover. O Marcelo diz que a última seca assim foi em 2012. Na época, a média foi de 34 sacos por hectare. Todos os campos e lavouras em três vendas, interior de Cachoeira do Sul, estão assim, completamente secos. Este açude reserva os últimos litros de água. A lavoura de soja, ou a planta de soja, ela precisa de 70% da água no período reprodutivo. Então, a gente precisa de uma chuva urgente aqui. Todo município precisa de uma chuva aqui. Essas sojas plantadas no início estão começando a floração. Então, uma chuva essa semana é fundamental para nós não termos mais perdas que essas já estimadas entre 20% e 25% da produção inicial. Segundo a Emater, mesmo que volte a chover, os prejuízos já estão na casa dos 90 milhões de reais. Só nas lavouras de soja de Cachoeira do Sul. Nas lavouras de milho, os prejuízos chegam a 70%. É que a planta está secando antes da espiga desenvolver. Até o milho verde ali, ele veio bem. Após, no período em que ele estava de milho verde, que no caso ele ia colocar peso de grão, as torneiras fecharam, não teve mais precipitações. Por isso, perdemos bastante produtividade e, consequentemente, peso de grão também. Cachoeira do Sul entrou na quinta-feira para a lista dos municípios gaúchos em situação de emergência por conta da estiagem. O decreto é uma sinalização para o governo estadual, e o governo federal, de que o município está com dificuldade. Ou seja, o município acena estamos numa situação de emergência. E pede esses auxílios. A antecipação do Bolsa Família, a liberação do FGTS e também a renegociação de dívidas, atendimento dos produtores rurais, que muitos têm financiamento para custear junto às instituições financeiras, tem que honrar, e não vão ter produção. Então, para isso, se pede uma redução de juros, uma renegociação melhor para com os produtores. A terça-feira terá o predomínio do sol no Rio Grande do Sul. Será uma tarde quente, com máximas mais altas na comparação com ontem, e com destaque para a região metropolitana. Mas o ingresso de umidade pelo norte da Argentina pode provocar chuvas de verão, principalmente no oeste. As pancadas devem ser isoladas, com alto volume e vento forte. Durante a noite, a chuva alcança a maioria das áreas do estado. Porto Alegre terá mais uma tarde ensolarada, com os termômetros marcando entre 20 e 33 graus. Em Santo Ângelo, no noroeste do estado, a mínima foi de 22 e a máxima chega aos 29. Na campanha em Dom Pedrito, a temperatura varia entre 19 e 34 graus. O Cine Municipal está no Campo da Tuca, zona leste de Porto Alegre, realizando a primeira edição do Cine no Bairro do Ano. A ação fica até as 4 horas da tarde desta terça-feira, na Rádio Web da Tuca. A atenção do projeto é trazer para perto das comunidades, pensando naquelas pessoas que não têm condições de irem até o Cine Municipal, lá na Rua Sepulveda com a Mauá, não tem aquela passagem de sempre, né? Então, ofertar para eles aqui na comunidade, como está ocorrendo no Campo da Tuca, essa oferta de vagas de emprego, atualização da carteira digital, que agora passou por essa transição. Faz uns dois anos que eu estou atrás de emprego, estou só fazendo bico, vivendo só de bico. Uma crise que a gente está vivendo, não tem como escolher, né? É o que tiver. De acordo com o IBGE, no Rio Grande do Sul, 8,8% da população está sem emprego. E já são mais de um milhão de pessoas subutilizadas, isto é, desocupadas ou subocupadas, por insuficiência de horas de trabalho. O maior patamar desde 2012. O programa Cine no Bairro atende os chamados das próprias comunidades e, desde o ano passado, já realizou 18 ações, atendendo 800 pessoas. É a nossa parte que nós estamos fazendo. Assim como o ano passado, nós empregamos quase 10 mil pessoas via Cine municipal. A gente quer, esse ano, esperando que a economia cresça, conseguir absorver mais gente no mercado de trabalho. Um espaço de trabalho compartilhado por nove negócios diferentes, que tem na criatividade o denominador comum. É o Barraco Cultural, co-working que abriga profissionais de diversas áreas. Nós estamos em 10 profissionais, dividindo aqui o espaço de trabalho, entre fotografia, moda, arquitetura, cerâmica, jornalismo, TI, técnica informática, e psicologia, com viés artístico também. Então, são todas áreas diferentes, mas que a gente encontra diversos vínculos, que a gente consegue fazer trocas bem enriquecedoras. São exemplos de atividades da chamada economia criativa. Ela já responde por mais de 4% da força de trabalho gaúcha, como revela um estudo inédito, realizado pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado, com dados de 2006 a 2017. O conceito de economia criativa é um conceito relativamente novo, ele surgiu na virada do século XXI, que ele surgiu justamente para tentar descrever aquelas áreas da economia, onde a criatividade, a cultura e a inovação são o que geram o valor dos produtos e dos serviços. O Rio Grande do Sul já é o quarto estado com o maior número de empreendimentos e empregos formais da economia criativa. Perde apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O segmento já garante mais de 130 mil postos de trabalho, número superior ao de segmentos tradicionais da economia gaúcha. O setor da indústria calçadista tem 110 mil, ou seja, a economia criativa, ela gera tantos ou mais empregos do que muitos setores tradicionais da economia do Rio Grande do Sul. E isso nos serve para conseguir demonstrar o quanto que a cultura também, para além do seu valor intrínseco, ela tem um valor de geração de trabalho, de geração de renda, e é importante para o desenvolvimento do nosso estado. Se fosse considerada a informalidade, o pesquisador acredita que os números do setor poderiam até dobrar. Regis tem uma marca de roupas onde a grande estrela é o crochê. E apesar de não ter funcionário com carteira assinada, gera trabalho para muita gente, sempre valorizando a mão de obra local. É um negócio que começou familiar, porque a minha mãe já tinha um ateliê de costura no interior, então é um negócio bem familiar, mas a gente tem crocheteiras, que são parceiras também, que trabalham na parte de crochê. E aqui mesmo, no espaço, nós somos vários, sempre relacionando uns com os outros. Já a ceramista Kazui trabalhou na informalidade por um ano. Agora decidiu se registrar como microempreendedora individual. Na área da economia criativa, são 48 mil atuando no estado. Eu acho que é uma forma dos autônomos conseguirem ter uma forma de estruturar seu trabalho. Então, para mim, eu acho que é o mais adequado. Financeiramente ficou viável? Sim, financeiramente ficou bem viável. Meus planos, então, é seguir fazendo, crescendo nisso que eu estou estruturando, aprofundar, crescer pequeno, mas profundo, assim, né? Para ter mais consistência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho